Salve seus brutos, começando mais um videozão aqui no canal E olha o riozão que nós estamos aqui hoje Olha o rodo dela lá embaixo, doido para entrar na água gelada dentro dela Tem uns quiosques aqui, rapaziada vem aqui no final de semana Aqui é show rapaziada, é longe mas vamos ver se compensa né Pensa no frio que está rapaziada Isso aqui rapaziada, o rio ele passa lá, está em cima Aqui é só um braço que desce aqui para baixo Nós vamos caçar um lugarzinho lá para cima para nós darmos uma pescada E parece que vem um peixinho aqui Escapou Escapou rapaziada É rapaziada, até agora nada Vamos mudar de lugar mano Parece que ela ir para cima agora Tem um ponto bom lá Depois nós pegamos um peixinho lá, porque aqui Aqui está feio Mais de uma hora que nós estamos aqui e nada ainda Estância longe dessa, não pega nada Pegou algum dela Vamos lá para cima por lá, tem um ponto bom lá Pegar um pedaço de carne lá Ah O que? O que? Eu vou lá pra banda de cima Vou bater lá um pouco Se não tem nada eu volto pra cá Pra que água queira nada Você vai ficar cá? Duas não Vai querer? Cortou? Cortei dois pedaços em só Tá bom Tirei umas imagens Aqui ó Tirei umas pessoas pequenas Vamos estar roubando aqui Vou vazar lá pra cima Eu dou um grito porra Mas tem que levar as coisas né É rapaziada Vou dar uma pescadinha aqui agora Mudei de lugar Ali embaixo que tava dando nada mano Vou rodar uma batida aqui Rapaziada Esse rio é muito grande rapaziada Só que ele passa lá entendeu? Lá em cima Aqui é só um braço dele Aí pra cá pra baixo É muito sujo mano Ele traz muito mato pra cá Então vamos dar uma batida aqui Pra cá ver Mano muito longe viu rapaziada Muito longe de casa A gente vê aí só pra dar uma Distraída mesmo né Vê se nós pega uns peixinho Diferente aí Mas Sei não Vamos ver Vamos bater aí Assim que pegar um peixinho nós volta Beleza? Tamo junto Deixa o seu like aí Se inscreve no canal E vamo que vamo Eita E aí rapaziada A primeira A primeira tá veio Escapou Parece agora veio Escapou de novo Escapou de novo Escapou de novo E aí Escapou de novo Escapou de novo Parece que agora veio Parece que agora veio Será que é? Escapou de novo Filha da mãe Agora sim Douro a linha Filha da mãe E grande Olha aí rapaziada Que boa linha Meu Deus do céu Vou ter que descer lá embaixo Para buscar outra linha Rapaziada Vou ir lá buscar uma Fumbada Uns anzóis Os três castorzinhos aqui Colocar na Molinete lá que piranha Entourou o meu que estava ali Levou com tudo Levou chumbada Levou com tudo Aí você tem essa Uma chumbadinha Vou colocar lá e vou Tentar pegar Ela de novo Escapando mano Está escapando todos Não sei porque o anzol está Está grande demais Não sei Vamos ver Só está dando piranha Rapaziada É rapaziada Já ajeitei ali Coloquei um anzol no molinete Chumbadona Castor Vamos ver agora Vou pegar essa piranha Vou pegar essa piranha Escapou Escapou É E aí Agora veio, rapaziada Agora veio Deu trabalho, mano Bem pequeno Deu trabalho, você piranha, viu Deu trabalho, você piranha, viu Deu trabalho Deu trabalho, você piranha Deu trabalho, você piranha, viu Deu trabalho, você piranha Deu trabalho, você piranha Bate dentro da água, a bicha já ataca Bate dentro da água, a bicha já ataca Oh, oh Vai, 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 safado Parece que veio Escapa não Escapa não Escapa não Escapa não Rapaziada, será que nós pegamos mais uma? Vamos bater Para ver se pega mais outra piranha Vamos brincar com as piranha Vamos brincar com as piranha Vai Olha Já atacou Vai 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 Pequena Quebrou a linha De novo De novo Torou a linha Rapaz Rapaz Já Já era Olha Rapaziada Três piranha Perdi um monte Mano ali Tá atacando demais as piranha Não tá dando outro peixe aí Rapaziada Então vamos brincar aí com as piranha aí Fazer o que? Uma piranha fita também é boa hein Vixe Só o show Vou lhe chamar meu companheiro ali Ele tá na parte de baixo lá Entendeu? Chamar ele pra cá A gente vai pegar um rango aí Vamos voltar a pescar de novo Se você estiver gostando rapaziada Deixa o like aí mano Pescaria chave aí mano Pescaria simples aí mano E Vamos melhorando aí a cada dia né Nem tudo é perfeito O que eu esqueço rapaziada Vou mandar um salve aí mano Pro meu brother Leo na pesca Firmeza? Tem um canal aí no YouTube também Manda uma pescaria da hora lá mano Pescaria de tilápia lá Vixe Só vídeo top do moleque lá Se inscreve no canal dele lá Leo na pesca Vou deixar aqui o link na descrição Firmeza? Dá uma força lá no mano lá Se inscreve lá mano Deixa um comentário lá E tamo junto Salve lá também velho Para os caras lá Pescadores do Paraná Tamo junto rapaziada É nóis Vamos salve aí para vocês Um abraço E para geral aí também velho Vamos salve aí Um abraço Se você quer velho Que eu mande um salve para você aí Só comentar aí Deixa um comentário aí Ah mano manda um salve para mim aí velho Sou daqui de tal, 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 tal Mano Com nós é aqui velho Mas mano um salve mesmo Firmeza? É isso apesar Daqui a pouco nós volta hein mano Tamo junto Olha os gadinhos pastando Coisa linda Coisa linda Fazendo igual o Bremilson Ah coisa linda Maravilhosa né Tudo aí pastando de boa É isso aí Coisa linda Tchau 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 Rapaziada Acabamos de bater o rango ali Agora nós vamos voltar a pescaria aí Vamos ver o que vai dar aqui olha o pescador lá ajeitava o molinete ali porque piranha torou a lenha levou chumpada levou caçou levou tudo então busca lá busca lá vamos ajeitar aqui rapaz daqui a pouco nós voltamos essa é grande se não escapar rapaz Que monstro, moço Rapaziada, o tamanho dessa piranha Escapou Da porra, velho Pescaria de piranha Mas a piranha frita é boa Vamos atrás dela Olha, já atacou Eita Moço As bichas estão violentas, moço Ah, essa é menor Olha, rapaziada Pescaria de piranha Essa fisgou bem fisgada Eita Tá aqui, bicha brava Tá aqui, bicha brava Rapaz Que piranheiro, moço Que piranheiro Deixa o molinete moiar Nossa, vira uma bosta Aê, rapaziada Olha só piranha Olha a bichona Vai lá embora Porque o caldo de piranha É bruto É isso aí, rapaziada E na outra varinha E na outra varinha aqui Já tem um peixe enganchado Aqui nessa outra Já tem um peixe enganchado Vamos ver Ele trouxe pra cá Porquinhos Grande esse, hein Rapaziada Isso é o famoso porquinho Isso aqui, o filé Disse aqui é É bom demais Ó, a varinha bodocano Fazer igual o léu da pesca Ó a varinha bodocano Rapaz Piranha na minhoca dela É Meu Deus do céu, moço Rapaz Olha, rapaziada Outra piranha na minhoca Essa aqui eu vou soltar Que é muito pequenininha Bora É isso aí Qualquer coisa nós volta E aí, rapaziada Tinha parado de gravar, mano Deixar da câmera ali De ligada Olha o tamanho da chapuleta Que nós pegamos Olha o tamanho Banda a bicha Minha mãe Oi Tinha parado de gravar, mano Tinha parada de gravar, mano Tinha parado de gravar, mano